No primeiro semestre deste ano, 24 academias de ginástica foram fechadas por não ter um profissional de educação física capacitado. A fiscalização é feita pelo Conselho Regional de Educação Física e a maioria das irregularidades são detectadas nas cidades do interior. A prática de atividade física é essencial para uma vida saudável. E também é muito importante que essa atividade seja acompanhada por um profissional capacitado, que saiba orientar, respeitando as limitações de cada um. O profissional de educação física devidamente qualificado, ele é o responsável técnico pela ação do exercício, né? Então, ele tem o conhecimento e se você não tem esse conhecimento, você pode causar danos à saúde da pessoa. De acordo com o Conselho Regional de Educação Física, ainda existem muitas irregularidades, principalmente em estabelecimentos de cidades do interior do estado. Na capital, a situação está mais controlada. Nós temos vários estabelecimentos funcionando regular. Já no interior, a situação é um pouco mais complexa. Um estado territorialmente grande como Piauí, vários municípios, e hoje a gente já vê um crescimento muito grande de academias nos municípios do Piauí. E isso, muitas das vezes, são academias, são estabelecimentos que abrem o funcionamento, mas não estão de acordo com a legislação. E, principalmente, não disponibilizam o profissional de educação física. Em 2018, 407 estabelecimentos foram fiscalizados pelo Conselho e 53 foram fechados. No primeiro semestre deste ano, o número de fiscalizações foi de 231 estabelecimentos. 24 já foram fechados. Um destes casos aconteceu na última quinta-feira, na zona leste de Teresina. Clientes e funcionários tiveram que deixar o local após constatadas as irregularidades. Houve ainda um aumento no número de escolas fiscalizadas. Para fazer cumprir a Lei Estadual nº 7098, que torna obrigatória a aplicação de aulas de educação física por professores licenciados e devidamente habilitados, para os alunos de ensino infantil, fundamental e médio. Enquanto durante todo o ano passado o número foi de 56, só no primeiro semestre deste ano foram 82 escolas. Quem se sentir lesado pelo estabelecimento que oferece a prática esportiva pode fazer uma denúncia ao Conselho. Pode acessar o nosso site, lá na nossa ouvidoria, o www.cref15.org.br, lá você faz a sua denúncia. Nós vamos averiguar em loco, essa averiguação é feita da forma mais rápida possível e após a averiguação nós fazemos os procedimentos que devem ser feitos de fiscalização. Fazemos a notificação, se for o caso, a autuação e até o próprio fechamento. Nós trabalhamos com saúde, com qualidade de vida, então é importante o profissional ser qualificado e ter bastante conhecimento.